Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Entulhos jogados nas ruas dificultam o ir e vir das pessoas e poluem o meio ambiente. Hoje é celebrado o Dia Mundial da Osteoporose. Dirigir manuseando telefone celular pode aumentar em até 400% as chances de acidentes. Nos últimos 12 meses, quase um milhão e meio nas linhas de telefonia fixa foram perdidas. O aquário público mais antigo do Brasil voltou a funcionar. Secretaria de Turismo premia Barqueiros do Sírio Fluvial. E no bate-papo musical de hoje vamos conhecer o trabalho do cantor Rai Júnior. Como é linda a nossa Belém no mês de outubro. Festa de Nazaré que encanta o mundo. Hoje é sexta-feira, 20 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de meio ambiente. Andar pelas ruas de Belém muitas vezes se torna difícil. Isso porque os entulhos espalhados pelas vias públicas dificultam a passagem das pessoas. E de acordo com a Secretaria Municipal de Saneamento, este ano 250 pontos foram notificados por obstrução ao passeio público. Quem anda por Belém percebe em vários pontos da cidade diversos tipos de materiais despejados em via pública. Um problema que faz parte da realidade da capital paraense. Mas você sabe o que é considerado entulho para os órgãos competentes? O entulho para nós é tudo aquilo que você descarta na via pública, além do lixo domiciliar. Você pode entender o lixo domiciliar como sendo aquilo que vai para o aterro. Ele precisa ser aquilo que é orgânico. O que é inorgânico passa a ser entulho. O trabalho de desobstrução das vias é feito por meio de fiscalizações. Você pode denunciar através do 156 para a Cezã. Você pode procurar a Cezã e até a Cezã para formalizar a denúncia. No caso que não consiga a ligação. A gente também está na rua fazendo essa fiscalização. Enquanto a gente vai fazer uma verificação, uma denúncia, no caminho, se a gente encontrar alguma irregularidade, a gente para e faz a notificação. Sujar o espaço público é considerado crime, conforme a lei 9.605 de 1998. Primeiro a gente inicia com a notificação. É preciso pela legislação a gente dar a notificação. Porém, a gente está a um prazo. Dentro desse prazo, se a pessoa não regularizar, a gente entra com alto de infração. Que normalmente a gente usa 600 reais. Só que pode, dependendo da situação muito grave, a gente recorrer à lei federal para que aumente esse valor. Utilizar a via pública para descartar ou armazenar entulho é infração grave prevista pelo Código de Postura do município. As multas podem chegar a até 50 milhões de reais. As áreas periféricas de Belém são as mais afetadas pelos entulhos. Nós temos, com muita incidência, o bairro do Juruna, de Guamá e também o bairro do Marco. A orientação é que o excesso de materiais seja recolhido por empresas cadastradas nas prefeituras e que possam locais adequados de armazenamento. Hoje é celebrado o Dia Mundial da Osteoporose. A data é marcada para chamar a atenção para o problema que, segundo dados da Fundação Internacional de Osteoporose, atinge cerca de 10 milhões de pessoas aqui no Brasil. A doença definida como silenciosa evolui de forma assintomática e já atinge cerca de 10 milhões de brasileiros. Segundo especialistas, ela demora a se manifestar, sendo normalmente percebida após fraturas nas vértebras e femo, já em decorrência de perda óssea de no mínimo 30%. Cerca de 2 mil brasileiros morrem anualmente em consequência de complicações de fraturas desta doença. O principal objetivo da prevenção e do tratamento é evitar fraturas, que ocorrem mais comumente em locais como a coluna, o punho, o braço e o quadril. Nos idosos, a osteoporose pode levar a dores crônicas, dificuldades para respirar e para se locomover, com consequente diminuição da qualidade de vida. O Ministério Público Federal quer levantar dados sobre denúncias da existência de garimpos ilegais no Rio das Tropas, em Jacareacanga, nas proximidades da terra indígena Mundurucu, em encontro em Itaituba, no sudoeste paraense, com representantes das lideranças e associações indígenas da Fundação Nacional do Índio, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Ajudarão a levantar ao máximo as informações sobre a situação e o objetivo do MPF é traçar um plano de atuação conjunto com os órgãos de fiscalização para combater as irregularidades e crimes que possam estar ocorrendo naquela área. E agora o assunto é economia. Alface, batata e cebola foram as hortaliças mais baratas nas principais ceasas do país nos últimos meses. A análise de preços faz parte do décimo boletim Hortifruti Grangeiro da Companhia Nacional de Abastecimento, divulgado esta semana. Dessas hortaliças, o grande destaque foi para a batata, que vem apresentando preços mais baixos desde o ano passado. No caso da alface, que também teve queda em todos os mercados analisados, o preço recuou em mais de 30%. Depois de um primeiro semestre marcado por quedas sucessivas nos preços, as frutas também tiveram seus preços reajustados em algumas centrais brasileiras. O destaque foi para o mamão, que teve aumento em todas as centrais analisadas, com variações de aumento que chegaram a 164%. O levantamento é feito mensalmente pelo Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigrangeiro, da Conab, a partir de informações fornecidas espontaneamente por grandes mercados atacadistas do país. E vamos falar de paralisação. Professores da Rede Municipal de Educação do município de Bujaru, no nordeste do estado do Pará, participaram na manhã desta quinta-feira de uma sessão na Câmara Municipal. A sessão foi realizada para pressionar os vereadores sobre a greve que acontece no município desde a última terça-feira. No total, mais de 900 profissionais da área estão em greve. Os professores pedem a devolução das gratificações de nível superior, merenda escolar de boa qualidade e reforma nas escolas. Segundo a categoria, a paralisação vai continuar até que haja um acordo entre a Prefeitura e os professores. Hoje, uma reunião com o prefeito do município e a categoria poderá ajustar a situação da educação no município. E agora vamos falar de comportamento no trânsito. A ansiedade de estar conectado e interagindo com outras pessoas leva muitos a perderem a percepção da segurança e ainda colocam a vida de outras pessoas em perigo, como exemplo, motoristas que dirigem manuseando celular, quer falando ou digitando mensagens de texto. Uma pesquisa realizada por uma universidade americana diz que dirigir manuseando telefone celular pode aumentar em até 400% as chances de acidentes. Aqui no Pará, as punições estão mais rigorosas e variam entre atender o celular e passar mensagem de texto. Pesquisas norte-americanas apontam que o motorista perde cerca de 5 segundos de atenção ao desviar seu olhar para ler a mensagem no aparelho. A falta de atenção pode causar acidentes graves. No mês das férias, principalmente, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará realiza uma intensa campanha. Aproveitando, inclusive, a Operação Verão, para realmente alertar do uso inadequado do celular. Tanto para a pessoa que usa falando, também quanto a questão do manuseio, a utilização de redes sociais, mensagens de texto. Segundo estudos, a pessoa perde a sua distração, tanto ao falar quanto ao manusear o celular. Quando ele manuseia, é muito mais demorado a questão da falta de atenção. Ele tira a visão, ele baixa a vista, enfim, ele vai olhar para o aparelho, para o celular e pode vir a gerar um grave acidente. Não é à toa que o governo federal editou norma no final do ano passado. Além de dividir as condutas, falar ao celular e também manusear, ele agravou as penalidades, as multas. De acordo com o seguro DPVAT, pago em casos de morte ou invalidez, são registrados cerca de 1,3 milhão de acidentes por ano relacionados ao uso do celular. Os dados também mostram que 80% dos motoristas admitem que utilizam o aparelho ou outras tecnologias que geram distração enquanto dirigem. Não é à toa que o Brasil é um dos países que mais utiliza smartphones, redes sociais, é editor de texto no celular. E estão preocupados com isso, senão o legislador criou essa obrigatoriedade, esse agravamento dessas punições. Segundo estudos de institutos americanos, a pessoa que passa a utilizar o celular para passar textos, ela perde de 3, 5, 7 segundos, dependendo do texto que ela for editar, mandar mensagem. E isso no trânsito pode ser fatal, você perder 1, 2 segundos, já é muito grave, imagine 3, 7, 10 segundos, você baixa a cabeça, você olha para o aparelho e o veículo em movimento, em linha reta, 50, 60 por hora, numa curva ou algo nesse sentido. Então, de repente, pode acontecer um problema, um cachorrinho correr na rua, uma criança, um carro na frente parar bruscamente, você pode vir a causar um grave acidente. Dados de uma pesquisa realizada pelo Observatório Nacional de Segurança Aviária apontam que 98% dos acidentes de trânsito são causados por erro ou negligência humana. Em primeiro lugar no ranking, está a prática de fazer ligações ou mandar mensagens enquanto dirige. De acordo com o DETRAN, as punições refletem uma realidade social. O processo legislativo, não só o de trânsito, mas como os demais, ele nada mais é do que um reflexo do comportamento da sociedade. Se o Brasil tinha uma legislação de trânsito e não se viu realmente a mudança de comportamento, o brasileiro preocupado com fatores como segurança, suíde e terceiros, os legisladores, baseado nas estatísticas, no número de venda ou avançar, acabaram por editar normas mais duras. Mas, digamos, nesse caso do celular, era uma falha, vamos dizer assim, que só tinha a expressão, uma lacuna, melhor dizendo, só tinha a questão de falar o celular. Então, não tinha como um agente de trânsito fazer, digamos, alguém que estivesse manuseando o celular para uma mensagem de texto. Então, realmente, é uma evolução da legislação baseada, nada mais, nada menos do que o comportamento do brasileiro do condutor. Dados divulgados pela Unicef mostram que, no ano passado, cerca de 15 mil crianças com até 5 anos de idade morreram. 46% delas não resistiram aos primeiros 28 dias de vida. Os dados fazem parte do novo relatório feito pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, divulgados esta semana. Apesar de uma queda na mortalidade nos primeiros 5 anos de vida, a proporção de recém-nascidos entre as vítimas subiu de 41% para 46% no período. Ainda, segundo o relatório, caso a tendência se mantenha, 60 milhões de crianças menores de 5 anos morrerão entre 2017 e 2030. Essas disparidades entre países se refletem na concentração de mortes de recém-nascidos. Com 39% no sudeste da Ásia, desse percentual, 24% ocorrem na Índia e 10% no Paquistão. Entre esses menores de 5 anos, as principais causas de morte foram a pneumonia e a diarreia. E o Ministério Público do Pará, por meio da Promotoria da Justiça de Infância e Juventude de Belém, abriu as inscrições para a terceira semana da criança e do adolescente. A programação é aberta ao público externo. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, neste ano, a Semana da Criança e do Adolescente, tem como tema o protagonismo infantil-juvenil e a mobilização social. A programação deste ano é dividida em dois dias. Ela começa no dia 31 de outubro no Teatro Gasômetro e continua no dia 1 de novembro no auditório do Ministério Público. Ambos os dias reúnem debates, palestras, mesas redondas. Então, quem quiser participar, deve fazer a sua inscrição pelo site do Ministério Público até o dia 30 de outubro. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Nos últimos 12 meses, quase um milhão e meio de linhas de telefonia fixa foram perdidas. O aquário público mais antigo do Brasil voltou a funcionar. E no bate-papo musical de hoje, vamos conhecer o trabalho do cantor Rai Júnior. Como é linda a nossa Belém no mês de outubro Festa de Nazaré que encanta o mundo Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de telefonia. O telefone fixo já foi uma das formas mais utilizadas para se comunicar. Mas as mudanças nas tecnologias fez com que este aparelho fosse cada vez menos procurado. Nos últimos 12 meses, a Anatel registrou uma redução de quase um milhão e meio nas linhas de telefonia fixa. Smartphones, internet móvel, aplicativos de mensagem, redes sociais. Ferramentas que fizeram com que o telefone fixo acabasse ficando um pouco de lado. Nos últimos 12 meses, são um milhão e meio de linhas a menos no Brasil. No estado do Pará, também há uma grande redução. Nós tivemos em torno de 400 mil linhas também reduzidas, sendo dessas 400, 190 foram em autorizações e 210 em termos da concessão. É claro que se a gente for olhar a nível de janeiro a julho, houve uma diminuição em torno de 1,5% nas autorizações e de 6,5% a nível das concessões. O cenário vem diminuindo nesse sentido, mas não vem drasticamente, porque na verdade a nível de Brasil nós temos 44 milhões de assinantes, ou seja, de acesso. É onde as operadoras ainda tem muito a investir, mesmo no sistema de telefonia fixa ou computado. No Brasil, há dois tipos de linhas de telefonia fixa. Uma de empresas que tem concessão pública e a outra de empresas autorizadas. A regulamentação é feita pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. A agência, na verdade, por ser uma concessão, um serviço de concessão, na verdade, é uma obrigação que o governo federal teve, uma preocupação, na verdade, de assegurar quando houve o processo de mudança na migração do estatal para o privado, de assegurar ao consumidor que ele tivesse a telefonia fixa obrigatória, ou seja, na mão do consumidor. Naquele momento, ou seja, se por um acaso a empresa não atendesse, o Estado assumiria novamente aquela concessão, ou seja, ela intervia e ele assumiria que o consumidor não ficasse sem a linha telefônica. Então, nesse sentido, é por isso que a Anatel fez o processo de concessão. Os outros serviços hoje, a nível nacional, são as autorizações. É mais maleável, o processo é mais simples, é mais rápido com a evolução tecnológica. Apesar dos números cada vez mais decrescentes, a agência acredita que é possível um bom futuro para a telefonia fixa, desde que as operadoras se atentem para as necessidades atuais do cliente. Os 44 milhões de consumidores, é um consumidor que a gente tem que se preocupar, tem que investir, e tem que fazer planos para ter atratividade para esse consumidor, para ele ficar, para ele se manter na rede. O nosso consumidor hoje, ele busca muito a internet, migrou muito, então mudou muito o perfil do consumidor. Então, há necessidade nesse momento, ou seja, com o advento da banda larga, do telefone móvel, da internet móvel, todos esses adventos, há necessidade desses operadores do serviço fixo também investirem nesse escombo, que dá, por exemplo, a gratuidade, por exemplo, junto com a internet. No momento que ele fizer isso, tirar a assinatura básica desses pacotes, talvez fosse uma solução de atrair o consumidor. Eu tenho consumidores hoje que dizem, poxa, eu não gostaria de deixar o meu telefone fixo, porque ele me atende. Há, por exemplo, hoje os empresários, empresas pequenas que precisam desse telefone. Então, há necessidade das empresas se preocuparem com eles e investirem nesse tipo de consumidor. Um levantamento da ONU apontou que o Estado do Pará é o Estado com o maior número de mulheres que casaram antes dos 18 anos, o chamado casamento infantil. Segundo a entidade, o dado pode representar uma série de efeitos nocivos aos direitos das mulheres. O estudo mostrou que o Brasil possui cerca de 3 milhões de mulheres jovens, com idade entre 20 a 24 anos, que se casaram antes de completar a maior idade. Ao lado do Pará, o Estado do Maranhão também se destaca com os maiores índices do Brasil. Os dados representam um índice de 36% de jovens que tiveram casamento infantil. Valor este equivalente ao de países como a República Dominicana e o Afeganistão. De acordo com a Organização das Nações Unidas, o casamento infantil é responsável por 30% dos abandonos da escola no mundo. E um dos principais problemas que prejudicam a ascensão das mulheres na luta por igualdade de direito e educação. Mais de 150 casos de abandono de patrimônio histórico são acompanhados pelo Ministério Público Federal no Pará. Segundo o órgão, se esses locais não forem preservados, pode ser apagado um pedaço da memória paraense. O abandono toma conta de diversos espaços históricos de Belém. O antigo prédio do Instituto Estadual de Educação do Pará está fechado há quatro anos. O último levantamento feito pela Associação dos Amigos do Patrimônio de Belém aponta que somente no centro histórico da capital existem pelo menos 6 mil imóveis. E boa parte está em situação precária. E agora vamos acompanhar a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. Neste final de semana em Braganza, no nordeste paraense, a previsão é de céu encoberto com muitas nuvens. A temperatura se mantém firme até a segunda-feira, quando o sol deve predominar. A temperatura varia entre 26 e 34 graus. Já em Altamira, sudoeste paraense, de acordo com a meteorologia, o céu segue fechado com nuvens durante todo o final de semana. Na segunda-feira, o sol aparece entre nuvens. A temperatura varia entre 25 e 35 graus. Em Tailândia, no nordeste do Pará, o tempo deve se manter estável até o início da próxima semana. A previsão é de céu entre nuvens e sol durante toda a segunda-feira. A temperatura varia entre 24 e 34 graus. O aquário público mais antigo do Brasil voltou a funcionar. Depois de 10 anos fechado, o aquário Jacques Huber, do Museu Emílio Guilde, reabriu as portas. Por enquanto, o horário de funcionamento está reduzido por causa da crise orçamentária que o país enfrenta. Um ambiente amazônico no qual é possível encontrar animais que fazem parte da cultura da região. O aquário do Museu Emílio Guilde está de volta. O aquário foi construído em 1910 e inaugurado a primeira vez em 1911. Portanto, ele é o aquário público mais antigo do Brasil. Ele passou por diversas reformas ao decorrer dos anos. A sua característica física externa foi modificada. E a última reforma foi a que durou em torno de 10 anos. Ele ficou parado e finalmente reinaugurou agora em 2017. Espaço de educação ambiental. O aquário permite aprender sobre a natureza e conhecer novas espécies. Eu nunca vi a raia. A raia queria ver. E as cobras. Deu certo para o Henrique. No aquário, o menino pôde ver de pertinho os detalhes da raia de fogo. E aí Henrique, tu gostaste de ver a raia? Gostei. A família de Henrique estava na expectativa de conhecer o espaço recém-aberto. Mas encontraram dificuldade por causa do horário de funcionamento. Ontem nós viemos, só que infelizmente não conseguimos. E desde as crianças os meninos estão pedindo para vir conhecer, né? E graças a Deus conseguimos chegar a tempo hoje do horário, para que eles possam conhecer os peixes e a parte dos répteis. Isso porque o espaço está funcionando em horário restrito. Em meio à crise, o Museu Guilde não tem condição de manter o lugar aberto no mesmo horário de funcionamento do parque. Devido aos cortes no orçamento da instituição, o Museu Guilde, nós precisamos restringir esses horários pela demanda e pela quantidade que nós temos de monitores e recepcionistas. Então, atualmente ele está sendo aberto durante as quartas, quintas e sextas. E uma vez ao mês ele vai abrir no final de semana. Acarato, Kunaré, Pirarucu, são cerca de 30 espécies diferentes de peixe aqui no Aquário do Museu. E depois de 10 anos fechado para a reforma, o espaço reabre com uma novidade. Um espaço anexo dedicado para répteis. A proposta do aquário é mostrar peixes da região amazônica e de água doce. Então, nós temos peixes tanto ornamentais como peixes de importância econômica, que são peixes de corte, utilizados para alimentação. E a novidade dessa última reforma é um anexo onde foram construídos alguns terrares para abrigar répteis da Amazônia. Nós temos cobras, lagartos e um quelônio, que é o mata-mata-á, todos da região amazônica. O aquário centenário atrai todas as gerações. Antes, a Wanda levava os filhos para passear no espaço. Agora, depois da reforma, é a vez de apresentar para a neta. Toda criança gosta de peixinhos, gosta de animais também. E eu acho que é uma oportunidade para a gente começar a mostrar para a criança. Desde cedo, a gostar dos animais, a gostar dos peixinhos, a ter cuidado, ter amor por eles. E agora vamos falar de educação superior. A Universidade do Estado do Pará abriu nesta quarta-feira as inscrições para o processo seletivo 2018. Este ano, todas as vagas dos 26 cursos da instituição serão disputadas no Procel. Quem traz mais informações sobre as inscrições é Mayra Leal. Marcos, a UEPA está ofertando 3.700 vagas, distribuídas em 16 municípios, onde a Universidade possui CAMP. Lembrando que as inscrições vão até o dia 16 de novembro e devem ser feitas pelo site da UEPA. É importante ressaltar também que só pode participar aquele estudante que prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, já que a Universidade utiliza as notas do Enem. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. O final de semana será de encerramento da quadra Nazarena. No sábado, acontece a Romaria dos Corredores, com saída da Praça Santuário, a partir das seis horas da manhã. No domingo, acontece a partir das sete horas da manhã, a Festa da Padroeira, com missa celebrada na Comunidade Sagrada Família e, em seguida, a procissão da festa. No domingo à noite, os fogos encerram as festividades do Sírio de Nazaré 2017. Lembramos que hoje à noite, no Sírio Musical, tem a apresentação da banda Adoração e Vida. O show começa a partir das 19h30, com transmissão ao vivo pela Rede Nazaré de Televisão. E na segunda-feira, a partir das cinco e meia da manhã, a subida ao Glória da Imagem Original. E às seis horas, a missa. Em seguida, a procissão do Recírio, com transmissão ao vivo aqui da Rede Nazaré de Televisão. E ainda sobre a festividade nazarena, a Secretaria de Estado de Turismo premiou, nesta quinta-feira, as embarcações que participaram do concurso de ornamentação da Romaria Fluvial. Acompanhe na reportagem de Priscila Pinheiro. As águas da Baía do Guajará tornam-se um grande palco, com diversas embarcações enfeitadas para homenagear Nossa Senhora de Nazaré. Pensando em uma forma de valorizar a cultura paraense, a Secretaria de Estado de Turismo, CETUR, realiza desde 1986 o chamado Círio das Águas. A Romaria Fluvial tem a sua história ligada a Paratú, ou seja, a gestão pública do turismo. Então, para nós, é muito importante que nós possamos ter jurados que acompanham esse momento tão importante das 12 Romarias que acontecem durante o Sírio, porque a Romaria nas Águas tem muito a ver com a questão da vida na Amazônia, com os ribeirinhos, com a própria natureza, que é muito importante para aqueles que vivem no Pará e na Amazônia. A premiação é um sonho idealizado pela Companhia de Turismo Paraense, Paratur, por meio do então presidente Carlos Roque. Esse é um reconhecimento a quem presidiu a Paratur no ano de 1986 e teve essa ideia, levou essa ideia ao então pároco da Igreja de Nazaré, que era o padre Luciano Brambila. Mas eu diria que também é um reconhecimento à própria imprensa, porque Carlos Roque era jornalista e historiador, e um senhor historiador, escreveu muito sobre o Sírio de Nazaré. Então, eu entendo que seja uma homenagem justa. O amor e a devoção à Maria motivou mais de 300 embarcações a participarem da 32ª edição do Sírio das Águas, promovido pela Secretaria de Turismo do Estado na Romaria Fluvial deste ano. Os jurados dividiram a premiação em duas categorias, A e B, sendo elas embarcações regionais, as que levam passageiros, e outros tipos de embarcações, como as balsas. Os vencedores ficaram entusiasmados. A embarcação Rei Salomão venceu a categoria A. Para nós, o mais importante é a fé que essas pessoas desenvolveram, a forma que elas levaram para suas casas, para suas famílias, para seus amigos, né? Esse momento que foi um momento que eu tenho certeza, único na vida delas. Então, para nós, a Romaria Fluvial, cada ano, reforça muito mais a nossa devoção à Nossa Senhora de Nazaré, a nossa fé, e a gente passa isso justamente para as pessoas. Então, para nós, hoje, o prêmio é de louvor e de agradecimento à Nossa Senhora de Nazaré. Eu agradeço a Deus, né? E agradeço a Nossa Senhora e a Edna, do Rocha Tornil, pela acreditar no nosso trabalho, há seis anos que eu trabalho com ela. Muito gratificante de saber que a gente ganhou em primeiro lugar pela confiança dela, de acreditar no nosso trabalho. Na categoria B, levou a melhor colocação o empurrador Santo Antônio. Nós participamos já do Cílio Fluvial há mais de 20 anos. E a gente sempre faz homenagem para a Nossa Senhora, não pensando em ser classificada, nada. A gente faz de coração mesmo, né? E em 2012, nós fomos premiadas com o segundo lugar. Aí, o ano passado, nós ficamos em terceiro. E este ano, conseguimos a graça de ficar em primeiro lugar. Nós usamos o tema regional, né? Como veio no cartaz, a bandeira do Pará e tudo. E fomos usando baçaí, flores, flores também regionais, corda, né? Tudo que vem em relação à região, né? E você acompanha agora a Agenda Cultural para este final de semana. Em comemoração ao mês das crianças, o Sesc Boulevard apresenta, neste sábado, a narração de histórias infantis, aconteceu na Beira do Rio, de Joana Chagas e Alana Lima. A programação inicia às 11 da manhã e é aberta ao público. Segue até este sábado a exposição Traços de Fé, do artista plástico Apolo Neves. O público pode visitar as obras na sala pontifical da Catedral de Belém. A visitação ocorre das duas da tarde até às sete da noite e a entrada é gratuita. O público também pode conferir a exposição A Turma do Açaí, do quadrinista Rosinaldo Pinheiro, que segue em cartaz na Biblioteca Arthur Viana, no Centuro, em Belém. A exposição apresenta painéis de tirinhas que abordam o cotidiano do paraense. O público pode visitar as obras até o dia 27 deste mês, sempre das oito e meia da manhã às seis da tarde. A entrada é gratuita. Neste período de finalização da quadra Nazarena, vamos conhecer o trabalho de um cantor que tem o sírio como um momento de inspiração, devoção e evangelização. Nesse contexto, está inserido Rai Júnior, o convidado do nosso bate-papo musical desta sexta-feira. O nosso bate-papo desta sexta-feira é com o cantor e compositor Rai Júnior, que está aqui ao meu lado. Ele faz parte do Ministério de Música e todos os anos lança uma música nova, nesse período do sírio, para Nossa Senhora de Nazaré. E esse ano a música, na verdade, não é dele, mas é um presente muito querido, acolhido com muito amor também, né Rai? Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigado também à equipe da TV Nazaré. E a gente tem assim, uma coisa maravilhosa, né, de estar sempre nesse momento, mostrando a nossa devoção, nosso carinho, nossa fé, a Nossa Senhora. E esse trabalho maravilhoso que todos os anos a gente tem, sempre uma novidade para apresentar. Nesse caso aí, esse ano, como você falou, a gente tem, ganhou de presente uma música de dois amigos meus, são compositores, o Jesus Santos e seu pai, o Mestre Mimim, que o nome da música se chama Da Catedral da Sé a Nazaré. Que mostra esse trajeto do sírio. E o trabalho é o CD do Encontro à Devoção, que na verdade, do Encontro à Devoção é uma música que conta a história do achado da imagem pelo caboclo. Sim, o título do CD, do Encontro à Devoção, ele conta justamente essa história, de quando o Plácido achou a imagem da Nossa Senhora no córrego, e aí foi que daí deu início de tudo, e veio a devoção dele, do povo, das pessoas que estavam ao redor. E hoje é o que a gente tem na nossa capital, no mundo todo, é conhecido o nosso grande e ouso sírio de Nazaré. Como é linda a nossa Belém no mês de outubro, é a festa de Nazaré que encanta o mundo. Como é linda a nossa Belém no mês de outubro, é a festa de Nazaré que encanta o mundo. Chega de ti de todo lugar, tem uma só... Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como começou essa tua história de devoção e esse bonito trabalho, evangelizando através da música. A minha avó, ela tinha o costume de pegar os netinhos dela, no caso eu e a minha prima, e o costume de seis horas da tarde, que é aquela hora da reza, onde todo mundo, os mais antigos, param para rezar e agradecer, enfim. E aí, dali veio toda essa condução para a minha vida relacionada à religião, ao catolicismo, à minha devoção, que hoje eu tenho pela Nossa Senhora. E daí, acompanhamento de igreja, de grupo de jovens, hoje ligado ao Ministério de Música. Então, tudo isso é um decorrer da nossa vida que a gente não vai... A gente se afasta de algumas coisas diretas, mas sempre não deixando de estar participando de alguma coisa que nos traga a proximidade de Deus, a proximidade de Nossa Senhora. O Ministério de Música, Salve Luz, realiza esse importante trabalho de evangelização e durante o sírio, principalmente, tem esse foco maior, porque, basicamente, vocês animam aqueles romeiros que estão voltando, estão voltando da transladação já cansados. Então, existe essa animação também através da música, essa evangelização também através da música. Isso. A gente chama de show acolhida. São 17 anos que o Ministério de Salve Luz programa esse grande evento, junto com a Catedral da Sé, porque o Ministério está ligado à Catedral da Sé. E aí, há toda uma estrutura no sentido de louvar a Deus e a Nossa Senhora através das músicas, através dos cantos. E não é só uma coisa, na verdade, centrada na música. Nós temos também participação de grupos de dança, do grupo de dança, da Companhia de Dança Bovolé. Nós temos apresentações. A gente convida também outros artistas paraenses para cantarem alguma coisa, alguma música, homenagem à Nossa Senhora. Muito bem. Então, está aí. É esse o convite que o Rai Júnior deixa aqui, através do Ministério de Música, Salve Luz, e todos podem participar. E o Nazaré Notícias, desta sexta-feira, fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana. Se você gostou desse bate-papo, também das reportagens exibidas hoje aqui no Nazaré Notícias, pode acessar a nossa página no Facebook ou então o nosso site, que é www.fundacionazaré.com.br. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira.